Olá a todos, meus queridos, minhas queridas, do signo da peixes, eu vou fazer a vossa mensagem referente ao desenvolvimento pessoal. Apesar desta leitura ser uma leitura geral, eu acho que a nível de quando há um conselho espiritual, nem que seja coletivo, um desenvolvimento pessoal, nem que seja coletivo, há sempre algo que a gente pode retirar para nós mesmos. Mas mesmo assim, eu repito, se sentirem que a mensagem não é para vocês, que não conseguem enquadrar-se soltana ao universo. Antes de iniciar a mensagem, eu quero agradecer a todos vocês, mas a todos mesmo, de todo o meu coração, com todo o meu carinho, todos os vossos likes, todos os vossos comentários, todas as vossas partilhas que têm feito no canal, porque vocês não ajudam só o canal a crescer, ajudam principalmente o canal a chegar a outras pessoas que, tal como vocês, também precisam de um conselho, de um direcionamento divino. E eu, por esse motivo, e principalmente por esse motivo, eu agradeço profundamente em meu nome, e em nome da espiritualidade, uma vez que vocês sabem que eu não peço os vossos likes, ou os vossos comentários, eu não peço. Mas realmente comove ver, que mesmo assim, mesmo sem eu pedir, vocês contribuem com o canal, e como eu digo, e volto a repetir, contribuem principalmente com um outro irmão ou outra irmã, que também necessita, às vezes, de um conselho ou de um direcionamento divino. Daí o meu muito obrigado. A todos aqueles e aquelas que querem consultas privadas, direcionadas únicas exclusivamente à sua energia, abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontram o Instagram, e encontram o e-mail do Spotlight Tarot. Através desses dois contactos, vocês podem entrar em contacto direto comigo, para fazerem questões já acerca das consultas, do tempo, dos preços, das formas de consultas, como são feitas e por aí fora. Vamos ver então que a espiritualidade vos quer comunicar. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus, mostrai-me, por favor, a mensagem para signo de peixe, a nível de desenvolvimento pessoal. Invoque também todos os anjos, arcanjos, serafins, caravinhos, mestres ascendidos, para que me possam orientar, tocar no meu coração, guiar, e acima de tudo, me ajudem a comunicar de uma forma clara e precisa, tudo aquilo que quiserem comunicar com vocês. Em meu nome, e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão. Grata por tudo. Olha, eu estou farta de olhar para o meu copinho de água, porque, apesar de ser água que eu tive aí da torneira, certo? Água normal, natural, ela está tão cheinha de bolhinhas, como se fosse ar, como se fosse aquelas águas que têm gás, impressionante. E parece mesmo que as bolhinhas saltam, que sobem à superfície. Não sei o que carácter, mas se alguém souber que me possa explicar, agradecia. Porque é a primeira vez que acontece. Pelo menos que eu tenho, que tenha tantas bolhinhas, tantas mesmo, é como se tivesse uma água gasificada. E não é, é uma água natural. É como se tivesse energia dentro da... Porque as bolhinhas, quando nós temos uma água com gás, é uma energia, o gás é uma energia. Mas esta água é uma água normal, natural. E é como se tivesse tanta energia dentro daquelas bolhinhas, porque são tantas... Tem-me só bem a explicar que me digam. Eu não sei, sinceramente não sei. Mostrem-me, por favor, o que é que me querem dizer para peixe. Mostrem-me, por favor, para peixe. A moral. A moral tem a ver com os nossos princípios. A espiritualidade. E a sexualidade. A sexualidade. Vocês têm a carta do moral, a carta da espiritualidade e a carta da sexualidade. E eu, quando olhei para estas três lâminas, a primeira sensação que eu tive quando saiu a carta da moralidade, às vezes a gente confunde a nossa essência, aquilo que nós queremos, e confundimos com as tradições, com as limitações, com os morais limitantes. O moral ou o ter moral não tem tanto a ver com aquilo que os outros possam pensar acerca de nós, mas sim com aquilo que nós temos no nosso coração e agimos de acordo com o nosso coração. Aqui a moralidade é conseguir colocar-se no lugar do outro. É saber respeitar o outro e exigir, de certa forma, ser respeitado. Porquê que eu estou a dizer isso? Por causa da carta da sexualidade. Porque muitas das vezes as pessoas têm muita tendência, isto é realidade, têm muita tendência a reprimir-se sexualmente por morais. Morais que muitas vezes não são da pessoa, são impostos na pessoa. Seja por família, seja por religiões, seja por, sei lá, culturas. E às vezes nós achamos que o fato de nós não seguirmos estes morais das outras pessoas, a nível principalmente, se calhar, da nossa sexualidade e da nossa espiritualidade, nós achamos ou julgamos que a espiritualidade nos castiga, não atende os nossos pedidos. Somos quase como se fossem uns pecadores, umas pecadoras. Gente, para a espiritualidade, e isto é no meu ponto de vista, claro, cada um tem o seu ponto de vista, nós estamos aqui como seres evolutivos, certo? Nós estamos aqui, somos todos diferentes e todos para aprender coisas diferentes. A sexualidade que há agora, que há uma maior abertura, às vezes se calhar um bocadinho tem mais exagerada, mas pronto, há uma maior abertura, já o existia no passado, só que não era tão a verda, não era tão falada, era mais escondida, certo? Mas já existia, não é de agora, é de há muitos, muitos séculos, muitos e muitas épocas atrás. Só que não era tão abertamente falada. Porquê? Derivada aos morais mais restritos, e agora começa-se a ser um pouco mais liberais, se calhar, ou os morais não são tão limitantes como antigamente, mas não se sintam, e eu tenho que dizer isso, não se sintam pecadores ou pecadoras pela vossa sexualidade, ok? Sigam é o vosso moral, aquilo que está dentro do vosso coração. E o moral é cuidar de nós e saber cuidar do outro. É o não prejudicar o outro, mas também não nos prejudicar a nós. Mostrem, por favor, com o tarô. Mostrem, por favor. E olhem a sequência, 7, 8 e 9. Vocês têm as cartas em sequência, 7, 8 e 9. Agora é que eu reparei. E se eu colocar pela sequência que elas têm, é exatamente a que eu vos disse. Olha, os morais sobre a sexualidade e o sentido que são julgados ou prejudicados a nível espiritual. E eu nem tinha reparado nessa situação. Temperança. Encontrar a claridade através da calma, através das experiências, através da paciência com vocês mesmos e com as pessoas. A espiritualidade. Vocês têm o Paz de Ouros. Estar aberto a oportunidades e ao crescimento pessoal a nível da espiritualidade. Por isso é que eu disse não se sintam culpados pelos morais dos outros, mas sim tomem conta dos vossos morais. Olha. 10 de bastos na sexualidade. E esta carta, apesar de ser a carta dos fardos, diz eu amo e cuido de mim primeiramente. Eu ponho a mim em primeiro lugar e eu amo-me, eu cuido-me. E isto está a dizer tudo aquilo que eu disse antes de tirar as cartas do tarot. Oito de Ouros. Eu dedico-me a mim mesmo e àquilo que eu acredito ou àquilo que eu tenho fé, àquilo em que eu tenho o meu moral, e liberto-me a mim mesmo de altas limitações, alto conflito. É como se vocês comecem a ter ou têm que começar a ter a tal perceção que os morais dos outros, gente, em relação a vocês, em relação à vossa sexualidade, em relação à vossa espiritualidade, é um julgamento dos outros. Certo? É um julgamento dos outros. A luz, que é a luz primordial, o universo, Deus, quem vocês acreditam, essa é que é a fonte principal do nosso julgamento. E é desse julgamento que nós devemos ter medo. Não é do julgamento de pessoas terrenas. Porque as pessoas terrenas às vezes têm muito mais que olhar para si próprio, mas é mais fácil apontar o erro do outro do que apontar o seu próprio erro. Entendem-se? O que eu estou a dizer por isso é que não tomem tão em conta o julgamento dos outros. Seja em relação a vocês, seja em relação à vossa espiritualidade, seja em relação à vossa sexualidade. E deixem sim que a espiritualidade de Deus a fonte, o recurso maior, faça esse julgamento. Porque o julgamento é dele, não é de mais ninguém. É dele. Nós não somos ninguém para julgar o outro. Nós não somos ninguém. Porque nós temos tanto para julgar em nós mesmos quem somos nós para julgar o outro. A estrela, a inspiração positiva acerca do futuro. acerca do teu amor próprio, acerca de cuidares de ti mesmo e te colocares em primeiro lugar. Mostrem-me, por favor, o que mais? Três de ouros. Quando eu mostro o meu trabalho, os outros dão-me o apoio, o suporte. Quando eu mostro o meu moral para mim, o meu moral para mim, por isso é que eu digo, a gente, quando é a primeira pessoa a admitir o seu erro, a sua falha, a sua culpa, este é o nosso trabalho. Admitir que nós não somos perfeitos. Porque nós, quando começamos a admitir que nós não somos perfeitos, nós não esperamos ou não exigimos a perfeição do outro. Nós assumimos e este meu assumir, este mostrar o meu trabalho de assumir, que é o vosso caso, mostrarem o trabalho de assumirem o vosso trabalho árduo, de assumir os vossos erros, de assumir quem vocês são, de assumir os vossos morais, faz com que os outros tragam suporte, tragam apoio, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Porque nós, é como eu digo, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Paz de bastos. Eu sempre estarei aberto ou eu sempre estou aberto para boas notícias, para novos aprendizados, para novas aventuras, para novidades e a carta do julgamento na sexualidade. Eu olho para trás com compaixão de mim mesmo ou com compaixão de mim mesma. Por isso, não se limitem pelas limitações que os outros possam colocar na vossa vida ou que possam julgar em vocês. Ok? Mostrem-me, por favor, a luz de peixe. Qual é a luz? Encontrar a luz? Mostrem-me, por favor, o que deve encontrar signo de peixe na sua luz. O que é a luz que deve encontrar signo de peixe, por favor, de gratidão. no moral. Sente-te aberto. Abre-te. Como eu te digo, o teu moral e o moral dos outros são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entendes? Por isso é que eu ainda agora vos expliquei. Aquilo que eu tenho como o meu moral, às vezes não é aceito no moral do outro e está tudo bem, nós somos diferentes. nós somos diferentes. O que é para mim uma coisa que é um moral, um valor, um ideal, não tem que ser na cabeça do outro, não tem que ser na vida do outro. E está tudo bem. E é este o sentido que todo o ser humano deveria ter. Nós somos diferentes em aceitar a diferença de cada um. A espiritualidade. Eu sou coroado pela criação. Eu digo que não tenham medo de não serem compreendidos ou aceitos pela espiritualidade. A espiritualidade reconhece em todos nós, não é só em vocês, é em todos nós. As nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos lados sombras, mas também que eu reconhece o nosso lado bom. E esse julgamento, como ainda agora falei, não tem a ver com o nosso terreno, tem a ver com Deus, espiritualidade, universo. Por isso, sintam-se coroados pela criação, pelo universo. A sexualidade, um guerreiro, assumir, lutarem pela vossa sexualidade ou defenderem. O defender já é o suficiente, nem é preciso lutar, basta defender. Mostrem-me, por favor, a magia que deve acreditar peixes em si. Qual é a magia que o peixe deve acreditar em si, por favor? Esta vossa mensagem, sirve-me de peixe, é uma mensagem quase que de libertação. Libertação. Com certeza, alguém precisava escutar esta mensagem. De certeza, porque aqui esta mensagem é uma mensagem quase que de libertação. de culpas, de medos, de autoacusação. Trata o teu corpo como se fosse um palácio. Cuida de ti, como se tu fosses um palácio, como se tu fosse um templo. Cuida de ti, do teu corpo, através dos teus morais. a espiritualidade. A espiritualidade é como disseste, todas as limitações que está aqui que tu tentas te libertar, sejam impostas por ti, sejam impostas por outros, liberta. Afasta-te dessa situação. o guerreiro, a sexualidade, diz, não duvides do teu valor. Não duvides do teu valor. Acerca da tua sexualidade. Linda a vossa energia. E não se esqueçam que nós não estamos aqui nem para julgar, nem para ser julgados. Nós estamos aqui para viver jornadas totalmente diferentes, com objetivos diferentes, com perspetivas diferentes, com morais diferentes, sexualidades diferentes, espiritualidade diferentes e por aí fora. está bem? Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem, enquadrem a vocês, a vossa situação, o vosso momento. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.